Música Anderson, me chamo Edna Silvino de Moura, conheci o seu canal e aprendo muito com seus vídeos. Meu relato, ou melhor, meu testemunho é para pedir ajuda para minha irmã Dora Helena, mais conhecida como Mãe Dora. Dentro da casa, ou melhor, da chácara da Mãe Dora, eu conheci muitos políticos, artistas famosos, cantores, muita gente da alta sociedade. Dentro da chácara, eu também presenciei muita maldade, pessoas em busca de destruir e obter o poder, o sucesso, através de magias. Minha irmã, quando mais nova, fez um pacto de riqueza em Codó, município do estado do Maranhão. Se tornou uma grande feiticeira aqui no Rio de Janeiro. Minha irmã ficou muito rica em cima de fazer mal às outras pessoas. Muitas coisas aconteceram nessa chácara, rituais pesados, sacrifício de animais e outras coisas que não posso relatar aqui. Minha irmã, quando fez o pacto, ficou bem claro para ela que não poderia engravidar. Não poderia ser mãe. Mas o pior aconteceu. Ela se relacionou com um famoso da Rede Globo e acabou engravidando. O demônio ficou furioso com a minha irmã. Pediu que ela interrompesse a gravidez. Que a graça que desceu sobre Maria de Nazaré não poderia descer sobre ela. Anderson, minha irmã, decidiu ter a criança. E com isso, sentiu a fúria do demônio. Ela viveu uma verdadeira batalha espiritual durante os nove meses de gestação. A chácara, do nada, pegou fogo. Os clientes sumiram. Ela se acidentou de carro. Passou mal. Ficar dias no hospital. Quando minha irmã sentiu que iria acabar perdendo a criança, ainda no ventre dela, ela me deu a criança para eu batizar. Ela me fez eu ir na igreja, Nossa Senhora de Copacabana, e entregar a criança, ainda no ventre dela, à Nossa Senhora. Anderson, o menino nasceu em casa. Não deu tempo de chegar ao hospital. Foi algo muito rápido. A Dora disse que Nossa Senhora apareceu para ela, pegou a criança nos braços. Ela viu muitos demônios em volta dela. Depois disso, ela acabou desmaiando. Levamos a Dora e a criança para o hospital. Quando a Dora retornou para casa, ela me chamou e disse que eu seria a madrinha da criança. que ela não iria criar a criança para que ela não sofresse ataques dos demônios. Ela não quis revelar quem era o pai do menino. Só falou que ele era muito famoso. No outro dia, a Dora acordou muito cedo e sumiu. Dois dias depois, o corpo dela foi encontrado na chácara, onde ela realizava os rituais. Ela tirou a própria vida. Se enforcou. Muito triste a história da minha irmã. Mas, infelizmente, ela fez as suas escolhas. Espero que esse relato ajude pessoas que estão querendo entrar nesse mundo de pacto. Lembre-se, o Diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Ele destruiu a vida da minha irmã. Anderson, faz nove anos que isso aconteceu. Eu vi minha irmã nitidamente na minha casa, odiada de sombras pretas. Estou apavorado que isso venha fazer mal à criança que eu crio e à minha família. Me ajude, pelo amor de Deus. Estou apavorada. Sem ação, não tem transformação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma oportunidade. Estou com o Rafael Silva. Vê, pessoal, beleza? Estou com o Rafael Cândido. E aí, galera? E olha só, gente. Olha o que eu trouxe para vocês conhecerem aqui hoje, nas minhas mãos. A mandala de luz. Quer falar? Ah, foi um pouquinho da mandala aí para a gente. Essa é a mandala de São Miguel Arcanjo, consagrada lá no santuário em Bandeirantes, Paraná, né Anderson? Exatamente. E aí, pessoal, já bastante gente adquiriu. Se você quiser também, vou deixar na tela aí para você, tá? Faz um pix aí, ó. E depois, nesse mesmo whats aí, desse número, você manda nome, endereço e comprovante. Quem não tem pix, pode fazer pela caixa também. Vou deixar aí, ó, a continha da caixa, tá, gente? Muita gente falando, né, Anderson? Ah, o Rafa está deixando pouco. Eu vou deixar um pouco mais. Mas aí é só você dar um pause aí também, ó. Mais um print. Isso, dá uma clicada na tela aí que a tela para e você anota todos os dados, beleza? Então tá, gente. Aí tá aí, olha que legal que ficou a mandala. Muito bonita, né? E outra coisa, né, gente? Ela é diferente, né? O material dela é totalmente diferente. Bem melhor, né, do que o outro material, tá, gente? E olha só, muita gente perguntando para mim, Ah, Anderson, mas e a mandala que eu já tenho, né, da Sagrada Família? Olha o que você pode fazer. Você vai pegar a mandala nova, você vai colar a Sagrada Família atrás, ó. Se você quiser, tá? É uma opção. Agora, se você quiser, coloca uma por fora, outra dentro de casa, né? Enfim, o certo, para fortalecer, eu prefiro que vocês façam assim, ó. Então, pega a mandala de vocês, que vocês já têm, cola atrás e coloca, né? Cola lá na porta, tá? Olha só. Ou no caso, se a Sagrada Família é na porta, você só coloca a de São Miguel na frente, por cima. Exatamente. Tá lá na porta, chegou a de São Miguel, olha lá, coloca por cima, ó. Também dá, tá? Ou se você quiser que fique assim, é só virar ela e colar. E outra coisa, Rafa, muita gente perguntando, gente de fora do Brasil perguntando como é que faz. Tem como elas adquirirem a mandala também? Tem sim, gente. Envia também, sem problema. Você que mora fora do Brasil, quando você fizer o seu pedido aí, mandar o nome, endereço, comprovante, você manda completinho o endereço, que aí nós vamos verificar quanto fica esse envio aí pra você, tá? Fora do Brasil. E a gente manda sim, pode ficar tranquilo. Eu não trouxe o livrinho, né? Que explica tudo, mas também é um livro muito bonito, tá com uma imagem linda de São Miguel Arcanjo, tá? Mas junto com a mandala vai o livro também, com rezas, orações, explicações, tá? Então, vai chegar aí tudo certinho na sua casa. Gente, nós estávamos vendo ontem, né? Fui chamado lá pela Brenda e a Brenda me mostrou que tem pessoas que compram o livro um ano atrás e não chegou esse livro. Por quê? Porque a pessoa colocou o endereço, o comprovante no número errado. Então, vocês prestem bastante atenção, porque daí não é culpa nossa, né? Na hora de colocar. Eu estava recolhendo os nomes pra oração e eu estou fazendo isso. Eu mesmo quis fazer isso, não quis colocar ninguém pra fazer. Então, está um processo devagar, porque eu tenho mais de 10 mil nomes pra recolher. Mas eu estou indo lá todo dia recolhendo nomes e mandando uma mensagem pra vocês. E lá também eu estou recebendo pessoas que compraram a mandala colocando lá. Pessoas que participaram da promoção do celular colocaram lá. Gente, tem que colocar no lugar certo, no zap certo, tá? Porque senão a gente acaba não colhendo e aí o livro não chega, a mandala não chega e depois vocês ficam bravos, tá? Então, verifica se você fez certinho, se está certinho. Seu endereço certinho. Voltou muitos livros, muitas mandalas, né, Rafa? Voltou, sim, bastante. Então, você tem que olhar, ver certinho, senão não vai chegar. Não adianta você comprar. E comprando a mandala, você está ajudando aí nós, né, na realização do projeto Casa de Maria. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? É forte, tá, gente? Parece que é só um pedacinho de papel, mas não é não, tá? É algo que foi consagrado, é algo que teve jejum em cima, teve muita oração em cima, tá? E aqui também, né, claro que a gente não vai conseguir ler aqui, ó, mas aqui também tem oração, tem coisas, né, que trabalham toda uma energia. Então, quer ter uma boa energia, mandala de luz? Mas, não, não vou dizer uma coisa pra vocês, não demora porque está acabando, tá? Eu estive dando uma olhada ontem, graças a Deus, está chegando o final aí. Então, corra, tá? Que dá tempo. E agora a gente vai trabalhar hoje, né, uma situação bem complicada, esse relato. Na verdade, eu nem iria fazer esse relato, mas eu pedi muito a espiritualidade. Eu trabalhei esse relato aí umas duas semanas pra poder hoje, né, tá conseguindo fazer. E achei muito interessante o fato da gente poder alertar as pessoas, né, sobre pactos, sobre essas coisas. Então, vamos tentar, a gente retorna a esse lugar pra tentar ajudar os espíritos que aqui estão ainda presos. E também ajudar aí essa irmãzinha, né, levar a oração pra ela, né, mesmo que ela tenha feito um pacto ali, mas ela tem que ser conhecedora do amor de Deus também e da oração. Então, vamos orar, vamos pedir, vamos trabalhar aí, juntamente com os nossos irmãos de luz, pra que os nossos irmãos que estão desencarnados também tenham a sua libertação. Olha só, gente, presta atenção, o diabo veio somente pra matar, roubar e destruir. Eu espero que esse relato abra, consiga entrar na mente de muitas pessoas que têm ainda, né, essa vontade, esse desejo de fazer um pacto, pacto de riqueza, né, com o demônio, com o diabo, enfim. Poderia citar outros nomes aqui. Então, eu espero que esse relato, ele seja um aprendizado pra todo mundo. É, uma mulher que conseguiu aí, né, riqueza, ficou famosa ali. E olha a situação, né, mais cedo ou mais tarde a cobrança vem. Que Maria de Nazaré seja e continue sendo a grande mãe, mãe intercessora de mais um trabalho. E que os bons espíritos e espíritos amigos continuem aqui, né, nos ajudando e nos auxiliando. Eu gostaria de saber em quantos irmãos, em quantos espíritos, precisando de ajuda, nós nos encontramos aqui. 19 irmãos, 19 espíritos, pode ser que tenha mais. E vou dizer pra vocês, pra tentar esse contato com a Dora, a Edna, a irmã, né, pede esse contato, pede esse auxílio, essa ajuda, essa irmã, foi muito difícil, gente, muito difícil. E eu falo pra vocês que muitas vezes eu tenho que pagar um preço muito alto. Mas eu consigo conversar com a Dora através do nosso aparelho? Aí, já. Tô aí já. Você é a Dora? Você é a irmã da Edna? Sim. Dora, hoje você se arrepende de ter feito um pacto? Sim. Seu pacto realmente foi feito em Codó, no Maranhão? Claro. Pra quem não sabe, Codó, essa cidade no Maranhão, é a cidade onde mais tem terreiros. É onde tem... É o lugar onde tem mais... Eles até brincam, né, falam que tem mais macumbeiro, né? Eu tenho muita vontade de conhecer essa cidade. Gostaria que Deus um dia me desse essa oportunidade. Primeiro porque eu acho o Maranhão maravilhoso, né? E Codó tem uma energia ali muito forte, gente. Você ganhou muito dinheiro atendendo gente famosa? Ganhei. Era isso que você queria? Esse era um dos pedidos dentro do seu pacto? Que você ganhasse muito dinheiro e ficasse rica? Certo. Certo, sim. Uma das regras do seu pacto era não poder ter filho, não poder engravidar? Era. Existe uma famosa, muito famosa, até gosto dela, sou da geração dela, que também tem um pacto e não podia engravidar. Engravidou, foi toda uma situação. É uma pena que eu não posso falar, né, gente? É uma pena que eu tenho que me calar, né? Mas, isso é meio delíptico, viu? O demônio não aceita que os seus pactuados tenham filhos. E quando eles têm filhos, muitas das vezes o demônio quer o filho pra eles. Olha só, hein, gente? E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse relato é quando, né, Ela relata ali que a unção que desceu sobre Maria de Nazaré, na onde ela ia ser mãe, né, de Jesus, não pode descer. Olha, chega até a me arrepiar. Não pode descer em cima dos seus pactuados, principalmente se for mulher. Ah, mas o demônio aceita a mulher? Aceita. Por quê? Nós vivemos num mundo aonde já é do maligno. Então, ele tem toda a riqueza, ele tem tudo o que ele quer já. O que ele não tem? A alma. O espírito de alguém. Isso é valioso. Isso foi pago um preço lá atrás. Há muitos anos atrás, lá na Cruz do Calvário. Então, eu falo que as pessoas hoje, elas ainda não conseguiram ligar as coisas. Elas não conseguiram entrar num aprendizado. É quando eu falo pra você que você tem que ter o quê? Autoridade. Olha só, hein, gente. Você é filho, filha de Deus, comprada, remida do sangue do Calvário. E hoje as pessoas vivem aqui uma vida aonde a influência maligna toma conta totalmente da vida delas. Os obsessores estão aí todo dia perturbando vidas, atrapalhando vida. E a pessoa tá vendo ali, sabe, né, que foi o pago um preço lá atrás. E não usa isso. Cadê a autoridade? Você tem autoridade no nome de Jesus. Não esqueça disso. Isso muda completamente as coisas dentro da sua casa, na sua vida. E o demônio detesta crianças. Porque criança é o quê? É a vida. É o renascimento. E o demônio trabalha em torno de nós, os espíritos malignos, né? Os espíritos caídos estão aonde? Aqui. Eles estão em torno de nós, a todo momento, procurando brecha, tentando tragar. E quando eles conseguem colocar as garras em cima da gente, pra eles, é uma vitória, né? Então, quando você às vezes fala uma coisa, ou deixa uma coisa acontecer pra você, e aquela coisa que te destrói, o inferno aplaude. Eu já escutei isso muito, mas há muito tempo na minha vida, há muitos anos atrás, e fui buscar se isso era verdade. E os espíritos bons de luz, eles me revelam que sim. Umbral pra uns, inferno pra outros, purgatório, não importa. Mas existe esse lugar negro, né? Onde os espíritos padecem e sofrem. E por falar em sofrimento, tem muitos, né? E tem mais irmãos aqui chegando ainda em sofrimento. Por isso que eu falo, o importante é estar em oração. O que você fez? É decidir pela criança. Por que você quis decidir pela criança e não pelo demônio, né? Não continuar o seu pacto? Amor? Pelo bebê? Pelo bebê. Olha isso, gente. Olha isso, hein? Eu falo que o amor, né? O amor é o mandamento de Jesus, né? Ele gera toda uma energia totalmente poderosa. A sua chácara pegou fogo, né? Esse incêndio que aconteceu lá foi obra do demônio? Foi do demônio. O demônio tentou te matar? Parece que sim. Dando a criança à Nossa Senhora, né? Consagrando, entregando a criança à Nossa Senhora, você sabia que o demônio não iria interferir na vida da criança? A importância de você consagrar o teu filho a Deus. A importância de você batizar o teu filho. Tem muita gente que não batiza, né? Mas consagre pelo menos a Deus. Entregue a Deus. Da mesma forma que é feito um pacto, que você se entrega a forças ocultas do mal, você também consagrando o teu filho, você está entregando ele a Deus. Você consagrando a sua casa, você está entregando a Deus. Você pode consagrar o teu carro. Você não sabe quem que foi, que fez, quem já usou o teu carro. Ou às vezes é um carro zero, mas saiu da concessionária e aí você pegou esse carro. Você não sabe que a pessoa que estava fazendo, né? Trabalhando nesse carro, ela estava gerando bênção ou maldição. O cara que estava fazendo o teu sofá lá, que você foi lá na loja e comprou. Você não sabe se aquele sofá naquele momento que aquela pessoa estava gerando bênção ou maldição. Gente, existem inúmeras coisas. Então você pode consagrar. O seu pacto não teria como ser desfeito? Não. Não. Falou duas vezes, né? Isso é uma das coisas que é deixado bem claro quando você vai fazer um pacto, né? Ah, depois você me arrepende. Não é tão fácil assim. Hoje, desencarnada, você ainda é atormentada pelo demônio? Eu sim. Essa visão que a irmã dela teve dela e esses vultos são os demônios. A pessoa não tem paz. É como se a pessoa estivesse aqui dia e noite, alguém atormentando ela a todo instante. Não tem paz. O espírito não descansa. O espírito não tem paz. na hora do parto, você viu realmente Nossa Senhora? Eu vi. Você achou que fosse um sonho? Sim, sonho. É porque, na verdade, ela desmaiou, né? E ela... O trabalho de parto em si e tudo, eu vi que existe... Teve um certo momento ali que ela teve uma confusão aonde ela achou que viu ou sonhou com Nossa Senhora pegando a criança. Mas eu posso garantir que Nossa Senhora estava ali com você naquele momento. Foi Nossa Senhora, sim, que pegou o teu filho. Se não, coisas piores, né? Coisas horrorentas poderiam ter acontecido naquele momento. Gente, um pacto não é brincadeira. Muita gente acha que um pacto... Ah, eu vou fazer. Depois eu vou lá, viro evangélico e que está tudo certo. Não é assim que funciona, não. É uma coisa muito séria, é muito perigosa. Sua irmã... Ela te viu... Na casa dela. Você vai até a casa dela pra quê? Pra visitar o teu filho? Seria isso? Isso, meu filho. Bom, gente, eu não vou conseguir ir muito mais além e ela também não vai conseguir muito... Chega até a faltar o ar. Responder, né? Eu tive que me preparar muito pra poder conseguir que ela falasse um pouco com a gente. E... O que a gente tem que fazer agora é oração. Fez sentido? É, eu vou parar, né? Já foi me dado o sinal aqui pra que eu pare. Porque a gente também, né? Não podemos passar por cima de princípios, né? De coisas, de avançar. Essa irmã, infelizmente, adora, ela vive hoje, né? Tipo, eu quero dizer pra vocês que a situação dela do outro lado, desencarnada, é muito difícil. Não só a dela, como de muitas pessoas que fizeram pactos. E tem muitas pessoas que vão pagar ainda pelo pacto. Principalmente na classe artística, né? Cantores. Como tem cantores que crescem rápido, explode sucesso, não canta nada, não oferece um trabalho bacana, legal, mas está lá em cima. Vão pagar. Então, se eu fosse essas pessoas, eu já começava a me arrepender, eu já começava a buscar a Deus de uma forma, né? Pra que aliviasse tudo isso. Então, se você está pensando aí, gente, né? Muita gente em fazer um pacto, não faça, toma muito cuidado. A cobrança vem e a hora que chegar o seu momento, aí não adianta, não tem nem como se arrepender. Vamos orar pela Dora, vamos orar por todos os irmãos que aqui estão. Nossa, como você já me sentiu tão mal, gente. Não dá pra continuar. Ah, não dá, né? Chega uma hora que você tem que parar, você, é, a cobrança por falar demais, né? Você começa a passar informações, os demônios começam a vir e a cobrança também vem. Então, não dá, né? É uma pena, né? Porque eu gostaria muito de passar pras pessoas realmente, as pessoas acordassem dentro daquilo que tem que acordar, né? Saber, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, mas não dá. Eu estou me sentindo muito mal, nossa, não dá. Aquela hora que fez um barulho ali da porta, não sei se vocês escutaram. Veio um vento junto, né? Mas veio um espírito muito ruim também. Então, é o momento. A gente tem que obedecer. Vamos dar um tempinho, aí vou fazer as orações, a gente já termina e já sai porque pesou bastante o ambiente. sem ação, não tem transformação. Olha só, mais uma vez, estou retornando a Bandeirantes, ao Santuário de São Miguel Arcanjo. Agora estou entrando aqui na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes para entregar o jejum, a minha intenção, a minha oração em relação às mandalas de São Miguel Arcanjo. Então, para que a mandala chegue na sua casa abençoando o seu lar, abençoando a sua família, tem que ter uma entrega de amor, tem que ter uma entrega de oração. Então, mais uma vez, eu vou me ajoelhar ali e vou colocar as nossas preces, direcionar a minha prece, a minha intenção em cima da mandala ao nosso grandioso Deus para que ele possa nos abençoar e para que São Miguel Arcanjo possa estar à frente. nos dando o livramento. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Ao acordar, recebi um presente, mais um lindo dia de vida, de paz e trabalho. Pai, preciso tanto da Tua luz para iluminar a minha vida, para proteger o meu corpo e para refletir o Seu amor. Livra-me, Senhor, da armadilha, da inveja, do ódio e da ambição, que a luz do Espírito Santo possa brilhar sobre mim e minha família. Em nome de Jesus, amém. Bendito é o desejo do meu coração. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir hoje passar para o tratamento espiritual? O demônio falou junto. E eu entendi também, a Dora ainda está aí. Sim, a Dora ainda está aí. E foi na voz dele, foi numa voz demoníaca, viu, gente? Ele falou ali e me deu resposta aqui. Bom, já era de se esperar, né, que a nossa irmãzinha Dora não iria conseguir passar, né, um processo muito difícil, né, gente, né, pacto com, opa, não podia falar nem essa palavra, né, falar com pi aí depois. Pacto, né, muita maldade para as pessoas, entre outras coisas mais que também não dá para ser falada daqui. Tá, mas presta atenção no relato, porque o relato diz tudo ali para a gente. Bom, a nossa irmãzinha Dora, né, não conseguiu, e os demais espíritos, os demais irmãos que aqui estavam, conseguiram? E 15. Quantos irmãos conseguiu passar? 24. 24. Olha aí, gente, falei para vocês, era o que, 19? 19, né, eu fiz a primeira pergunta, falou que sim, passaram, e aí eu perguntei o número 24. Graças a Deus, glória a Deus por isso, né, eu sou eternamente grato à oportunidade, né, que a espiritualidade, que Deus nos dá em fazer esse trabalho. E aos pouquinhos, eu vou do meu jeitinho ali, simples, mas eu vou sempre mostrando para vocês, né, a verdade, vocês vão conhecendo aí muitas coisas, né, que foram tirados de nós esse conhecimento, para que a gente vivesse, segura aqui, para mim, fazendo um favor, assim, ó, então, a gente vive assim, ó, e quando tira isso, ó, a gente abre todo, né, um campo, e isso foi tirado de nós. Então, graças aos relatos, a esse trabalho que a gente faz, devagarzinho, eu consigo trazer para vocês, o conhecimento, e é o que eu disse, né, conheceis a verdade, e ela vai libertando a gente. E é isso, vamos agora retornar para a nossa casa em paz, com a graça de Deus, São Miguel Arcanjo, né, os anjos, os bons espíritos, Nossa Senhora, a Grande Mãe, como Nossa Senhora é mãe e tem poder, né, gente? Presta atenção no relato aí, que vocês vão ver, né, aonde é a fúria, né, aonde começa a fúria, ficam com Deus, e Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, não esquece de deixar aquele super like lá para a gente, hein, um abraço para todo mundo, falou, gente, tchau! e aí Tchau, tchau Tchau Tchau